O conteúdo desse vídeo é especial para as pessoas que querem aprender a criar aplicativos Android. Para um melhor entendimento, eu separei esse conteúdo em duas partes incríveis. Na primeira parte, que é essa daqui, eu vou te ensinar a manipular componentes de interface e vamos até inserir uma imagem no nosso aplicativo para mostrar na prática para você exatamente como isso pode ser feito. Já na parte 2, eu vou te ensinar a programar e para isso a gente vai criar a lógica do nosso aplicativo. Obviamente, tudo na prática, clique a clique para você realmente aprender de uma vez por todas. Ah, e antes da gente ir para a aula aqui, um recado super importante para você não se perder. O YouTube nem sempre vai deixar essas aulas na sequência certa aí para você. Por isso, é extremamente importante que você pause esse vídeo, desce aqui embaixo e se inscreva no botão vermelho aqui embaixo no vídeo. É rapidinho e simples. Assim você vai ser notificado quando eu postar a parte 2 e outros conteúdos sobre esse assunto de desenvolvimento de aplicativo. Então, bora aprender? Bom, então vamos iniciar aqui o nosso projeto utilizando o Android Studio. Lembrando que se você não instalou o Android Studio ou está sofrendo qualquer tipo de erro com o seu Android Studio, eu vou deixar aqui nesse cardzinho o passo a passo que eu ensinei como instalar o Android Studio. E também, conforme a gente vai avançando nas aulas aqui, nessa aula aqui no caso, na próxima aula, o que for necessário que você precisar utilizar no seu projeto aí, que eu já tiver previamente gravado e disponibilizado, também eu vou indicar nesses cardzinhos. Então, fica bastante ligado que tudo que a gente necessitar, eu vou indicar nesse cardzinho aqui. E se faltar qualquer coisa, você se inscrever no canal aqui, você já garante que eu trago nos próximos vídeos e você fica por dentro de tudo. Beleza, então? Então, eu vou passar para você aqui o conceito do aplicativo que a gente vai estar desenvolvendo nessas duas aulas. A ideia é criarmos um aplicativo onde o usuário vai converter dólar em real. Então, ele vai colocar ali a cotação do dólar e a quantidade de dólar que ele quer converter e a gente vai retornar para ele através de uma fórmula, que a gente vai estar criando a lógica desse aplicativo, a regra de negócio dele, e ele vai devolver isso para o usuário através da tela do celular, mostrando para o usuário o resultado dessa conversão. Então, uma vez que você já entendeu o conceito, agora é a hora da gente produzir passo a passo o nosso aplicativo. Então, a primeira coisa, vamos criar aqui o nosso projeto. Eu vou clicar aqui em New Project. O Android Studio já traz para mim aqui uma prévia de algumas activities que a gente fala, previamente construídas aqui para você poder estar iniciando o seu projeto, que são as activities padrão para você poder estar utilizando aí. A gente pode selecionar várias activities que já estão previamente configuradas para nós aqui. E eu vou selecionar aqui uma Empty Activity, ou seja, uma activity vazia para a gente poder estar trabalhando nela. Eu vou clicar aqui em Next. O próximo passo aqui é para mim poder renomear esse aplicativo. Eu já vou colocar aqui dólar em real, que vai ser o nome do meu projeto. O package name desse projeto eu vou deixar por padrão essa daqui que está aqui mesmo. Mas futuramente, quando a gente entrar no conceito de loja da Google Play, você vai aprender muito mais sobre essa questão de assinaturas de aplicativo, presença do seu aplicativo na loja de apps da Google Play. Então, vamos deixar isso para futuramente eu entrar em detalhes com você, para não ficar aquele monte de informação e, no final das contas, você achar essa aula muito maçante. Save Location, como o nome já sugere aqui, é onde a gente vai salvar o nosso projeto. Então, se você quer mandar esse projeto para um coleguinha, ou subir ele do GitHub, por exemplo, que é uma plataforma onde a galera compartilha os códigos e os projetos, é aqui que você vai estar achando o seu projeto. Nesse endereço aqui. Também não vamos mexer nesse endereço, vamos deixar do jeitinho que está aqui. A linguagem que eu vou selecionar aqui está a linguagem Java. Mas hoje você já pode utilizar ou Java ou Kotlin. Então, a Google já te disponibiliza essas duas opções. A título de conhecimento, a gente vai fazer essa aula utilizando a linguagem Java. Mas você fica livre aí para estar estudando a linguagem Kotlin também e fica até o desafio para você transcrever esse projeto aí na linguagem Kotlin. Por que não? E futuramente você acompanha na Aratec Brasil, com certeza, eu vou trazer aulas de Kotlin para você aqui na Aratec Brasil. Beleza? Vou selecionar o Java aqui. E aqui eu vou selecionar o meu mínimo SDK. O que é o SDK? SDK basicamente é como se fosse o núcleo aí do Android, tá? Então, eu vou selecionar aqui para ele ser disponível para a API 26, que é o Android Oreo. Mas você pode selecionar qualquer outra coisa. Quanto mais para cima você selecionar, menos compatibilidade ele vai ter com os dispositivos no mercado. E a própria ideia do Android Studio, ele já mostra isso para mim. Se eu selecionar aqui, por exemplo, a API 31, por exemplo, olha só o que ele fala. Olha só o aplicativo, ele só vai ser compatível com uma fatia de 13% dos dispositivos disponíveis no mercado. Então, eu não quero. Eu quero que ele seja disponível para a maior parte da galera que vai utilizar o meu aplicativo. Então, eu vou clicar aqui no Oreo e aqui já aumentou esse número. Então, 88,2% dos dispositivos vão aceitar o meu aplicativo. Agora, eu vou clicar aqui em Finish. Nesse exato momento aqui, ele está fazendo o quê? Ele está compilando o meu aplicativo, baixando dependências para a gente poder estar codando o nosso aplicativo e estar criando ele. E ele está fazendo o que nós chamamos de Gradle dentro da nossa IDE. Então, nesse exato momento, a gente espera um pouquinho. Espera essa barrinha aqui parar de ficar carregando. E assim que ele parar, é um sinal falando aí que a gente pode já começar a construir o nosso aplicativo. Bom, ele já finalizou aqui o processo de carregar todas as dependências, as pastas do nosso projeto aqui. E geralmente, ele aparece isso aqui para nós. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para poder inicializar o meu emulador, que é onde a gente vai começar a visualizar os nossos aplicativos. Eu preciso rodar ele em algum dispositivo para poder ver a prévia dele. Então, para isso, o Android Studio disponibiliza para você o emulador. Então, eu vou clicar aqui em Device Manager. Lembrando que se você não sabe como configurar o emulador e ainda não configurou, tem vídeo aqui na Aratec Brasil. Tem vários vídeos aqui, passo a passo. É só você clicar nesse cardzinho aqui. Se eu esqueci de deixar, me cobra nos comentários, mas você clica aqui e eu vou te ensinar o passo a passo para você poder criar o seu emulador. Aqui o meu emulador já está criadinho aqui, já está pronto para poder estar utilizando. Eu vou clicar aqui nesse botão de Play. Ele vai começar a inicializar o meu emulador. Bom, ele já apareceu aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu quero tirar ele daqui e deixar ele nesse espaço aqui para não atrapalhar, para a gente poder ter mais tela para vocês poderem visualizar o projeto. Eu vou clicar com o botão direito, eu vou vir aqui em View Mode e vou colocar Flute, ou seja, ele vai ficar flutuando. Eu vou configurar aqui certinho a distância dele aqui, tudo certinho. Vou arrastar ele para cá e vou olhar aqui a prévia para ver se não vai atrapalhar a nossa aula e vai ficar o mais disposto possível para você aqui. Acho que está bacana, acho que ficou bem visível aqui. Vou clicar aqui para poder minimizar. E agora a gente tem o emulador aqui bem posicionado e de uma maneira clara para você poder estar enxergando o projeto. Vamos vir aqui na nossa Activity e agora ele já carregou tudo o que a gente precisa. E agora vamos começar a falar sobre os componentes de interface. O Android Studio, ele te disponibiliza vários componentes para você poder estar construindo o layout do seu aplicativo. Então, aqui você tem a paleta de componentes. Bem aqui, a paleta de componentes. Então, você tem os componentes comuns, como ele está falando aqui, que são os componentes mais utilizados. Então, tem o Text View, tem o Button, Image View, Recycler View, Fragments. Só que além desses comuns, você tem, por exemplo, componentes categorizados aqui de acordo com o que você precisar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com texto, eu clico aqui nessa aba de texto. Ele vai trazer para mim todos os componentes relacionados a texto. Eu quero trabalhar com botões, eu tenho aqui a paleta de botões. Então, clicando aqui, eu tenho todos os componentes de botões. Width, Layouts, Containers, Helpers. Google também, Map View, Add View, que são as propagandas. Futuramente, a gente também pode estar trazendo conteúdo sobre isso. E os legados, ou seja, o que são os legados? São componentes que muitas vezes não são utilizados, né? Igual está mostrando aqui, são legados, não são utilizados mais. Só que ele deixa disponível aqui, vai que você precisa. Então, vai estar separado aqui em legado. Se qualquer componente que a gente citar nessa aula ou nas aulas futuras, você não encontrar, é bem provável que ele vai estar aqui em Legacy, beleza? Então, agora é hora de colocar a mão na massa e vamos começar a construir a interface do nosso aplicativo. Eu vou vir aqui, vou selecionar o meu componente, só clicar nele aqui, e eu vou dar um Delete. Uma vez que eu aperto o Delete aqui, some, né? Ele vai apagar os componentes aí tranquilamente, beleza? E agora que eu passei o conceito para você, né? Você já sabe do que se trata esse aplicativo que a gente vai estar criando aqui. Eu vou colocar aqui, para poder ficar mais bonito o nosso aplicativo, uma imagem. Uma imagem bem aqui no topo aqui, para poder ilustrar o nosso aplicativo, para ele poder ir ficando bonito e tudo mais. E eu recomendo que você vá atrás da sua própria imagem. Mas, como eu sou um professor bonzinho, eu quero facilitar o seu aprendizado, eu deixei aqui no link desse vídeo os arquivos para você poder baixar essas imagens. Mas, lembrando que eu vou deixar disponível lá no meu site também, aratecbrasil.com.br, para você estar adquirindo essas imagens aí. Então, já está prontinho, é só você baixar e aí acompanhar a minha aula aqui passo a passo, tá? Beleza. Então, eu abri aqui a pasta. Essa daqui é a imagem que eu vou deixar disponível para você, lembrando, está aqui no link na descrição. Mas você fica livre para poder criar a sua própria imagem. Eu vou passar aqui as especificações dessa imagem, tá? Para poder bater as informações aqui, para não dar muita diferença, ou para não te atrapalhar aí, ó. Propriedades, eu vou clicar aqui, eu vou vir em detalhes. A resolução dessa imagem, a dimensão dela, ela é 1920x1280. Ela está aí no formato PNG. Então, você pode estar criando as imagens nessas especificações. Agora é o seguinte, como eu vou utilizar essa imagem no meu projeto, eu preciso importar ela para dentro do meu Android Studio lá, né? Para dentro das pastas do meu projeto para eu poder estar utilizando. Tem um jeito bem facinho de você importar, que é o quê? Você vai clicar aqui nela, botão direito, e vai clicar aqui, ó, se você estiver usando Windows 11, nesse botãozinho aqui, Copy, né? Ou Copiar. Windows 10 e Windows 8 para baixo, aí você vai clicar em Copy ou Copiar tranquilamente, tá? Agora eu vou voltar aqui para o Android Studio. Aqui no Android Studio, eu vou vir aqui nas minhas pastas do meu projeto, aqui está tudo organizado, né? Tudo que eu utilizo no meu projeto, no meu aplicativo, vai estar aqui, nessa estrutura de arquivos aqui, de pastas. Eu vou clicar aqui em Has, eu vou em Drone Wable, aqui. E aqui em Drone Wable, geralmente, é onde eu coloco as mídias, tá? Eu vou colocar aqui. Mas existem várias maneiras de você fazer isso aqui. A mais simplificada, direto ao ponto, é você clicar aqui em Drone Wable, botão direito e você vai clicar em Paste. Ou você vai dar o Ctrl V, né? Então, lá você deu a Copy, né? Que é Ctrl C. E aqui você vai dar o Ctrl V. Você vai clicar em Paste. Ele vai falar, ó, é aqui que você quer importar? Beleza, não vou mexer em nada aqui mesmo que eu quero. Eu vou dar um OK. E aqui ele está falando qual que é o nome do seu arquivo, né? Que você quer colocar aqui dentro. E eu recomendo que você deixe o nome do arquivo o mais simples possível. Sem caracteres especiais, sem espaçamentos. Porque na computação, quando a gente fala de computação, no geral, a gente não utiliza acentos, né? Pode ver aqui, ó, arquivos necessários, tá vendo? Não tem acentos. O endereço dessa parte aqui que eu já coloquei, o nosso arquivo, deixei o mais simples possível já, para não dar erro. Então, na computação tem muito disso. Então, se você colocar acentuação nas palavras aqui, pode ser que vai dar erro. Deixa o mais simples possível, tá? Eu vou dar um OK aqui. Ele vai importar o arquivo. E olha só, está aqui, ó. A nossa imagem está disponível dentro de Drone Wable. Beleza? Agora, eu vou colocar essa imagem no meu aplicativo. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui em Commons, do jeitinho que ele está aqui, eu vou procurar por MD View. Olha aqui, ó. Já está disponível aqui. Eu vou clicar e arrastar ele para cá. Só que repara uma coisa. Eu não soltei o componente, né? Eu estou arrastando ele aqui dentro da interface. Você repara que tem uns traçadinhos aqui, ó, mostrando. Isso daqui é como se fosse guias, para você saber onde você vai posicionar. Então, se eu quero colocar ele centralizado no topo, ele está mostrando que aqui é exatamente o centro, ó. Então, ele faz aqui uma cruzinha, tá vendo? Na parte de cima. Se eu quero centralizar no meio ali, onde é que é o meio do meu layout? Eu vou vir aqui para baixo, ó. Olha só. Ah, aqui é o centro. Então, se eu soltar a imagem aqui, ela vai estar centralizada exatamente aqui. Mas eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Vou soltar aqui. Quando eu solto o componente, ele já vai pedir para mim aqui, olha, onde está essa imagem? Você já quer utilizar essa imagem? Aqui já tem um exemplo aqui, né? Mas eu vou querer utilizar o dólar real que eu acabei de importar. Eu vou selecionar ele aqui, ó. Já apareceu para mim. Vou dar um OK. E ele trouxe aqui a imagem para mim, ó. Vou arrastar para cá. Olha só, que bacana. Então, o que eu quero fazer? Primeira coisa, eu quero centralizar essa imagem no topo. Eu quero deixá-la ali em cima, só para poder ilustrar. Para isso, eu vou arrastar um pouquinho para baixo. Eu vou fazer uma regra de layout. Dentro do desenvolvimento de aplicativos Android, a gente utiliza regras de layout. Senão fica tudo bagunçado. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou arrastar até aqui em cima do topo. Você viu que ele colou ali em cima? Aí eu vou soltar. Como é que eu sei que colou aqui em cima, Emerson? Quando aparecer aqui, ó. Esse espaçamento aqui. Eu vou clicar aqui e eu posso colocar um espaçamento de 8, por exemplo. Olha só. 8 dp. Então, ele vai dar 8 espaçamentinhos aqui, utilizando a unidade de medida dp. Mas eu não vou colocar 8. Eu vou deixar 0, mesmo que eu quero ela encostada em cima. E eu também quero criar as ligações aqui do lado, para poder deixar o nosso componente fixado aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou arrastar para cá, ó. Botão de... Aqui, ó. Vou selecionar e arrastei. Eu cliquei e arrastei. E ele colou aqui também. Olha só. Aí ficou bacana, né? Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, ó. Para cá e soltar. E ele colocou a mesma coisa. Só que repare que ele está ainda ocupando todo o espaçamento aqui da nossa imagem. Como é que eu faço para ela ir para cima, né? Que eu quero deixar encostada lá em cima. Para isso acontecer, eu preciso vir aqui, ó. Eu seleciono o componente. Eu verifico aqui que está selecionado. E eu vou nessa paleta aqui, desse lado aqui, onde está escrito atributos. Atributos, como o nome já sugere aí. É basicamente as configurações aí do componente. Então, eu vou vir aqui em layout width. Eu vou selecionar tudo. Eu vou marcar tudo isso aqui. Vou deletar esse texto. E vou colocar 0 dp. Vou dar um enter. E aqui, em layout height, eu vou colocar 200 dp. E vou dar um enter. E olha só. Ele pegou nessa imagem que estava ocupando todo aquele espaço. E jogou para cima, tá? Ficou lá no topo. Só que repare o seguinte. Eu não quero que fique essa borda aqui. Porque vai ficar feio o nosso aplicativo, né? Que nem... Eu vou até executar aqui, para a gente poder já ir vendo, né? A prévia do aplicativo. Porque conforme eu vou fazendo as alterações, o Android Studio, junto com o emulador, ele me dá essa possibilidade de já ir testando o nosso aplicativo. Bem aqui, ó. Olha só como é que ficou aqui, ó. Tá vendo? Ficou essa borda aqui, ó. Eu acho que ficou muito feio, né? Eu não acho que ele ficou legal isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas propriedades aí da imagem. E eu vou procurar aqui por Scale Type. Tipo de escala. Vou procurar Scale Type. Aqui tá Scale Type. Scale Type é justamente algumas configurações pré-setadas sobre a escala dessa imagem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Fit Start. Ou seja, se eu clicar aqui, ó. Vamos clicando, a gente vai ver a reação. É Fit Start, quer dizer, que ele vai iniciar aqui do começo da nossa imagem. Então, a imagem já vai pesar para o lado esquerdo aqui, ó. No caso, no início desse componente. Se eu clicar aqui em Fit End, é ao contrário, né? Ele vai para a parte final aí. Aqui em Center, ele vai centralizar. Ou seja, ele vai centralizar a imagem. Só que, olha só. Ficou super esticada a imagem. Eu perdi muita informação da imagem aqui. Eu vou vir aqui em Matrix também. Dentro de Matrix, ou Matrix, no caso, ela possibilita que você faça certos ajustes e certas configurações utilizando a programação, tá? Esse aqui já é um pouco mais avançado e tal, mas você precisa utilizar o Matrix, por exemplo, para poder estar fazendo esse ajuste mais refinado. Mas eu vou utilizar aqui o Fit XYZ, que ele fica bacana aqui também, né? Ficou de um jeito interessante aqui. Mas vamos explorar outros aqui, ó. Por exemplo, Fit Center, que é o que estava antes, né? Do jeito que estava antes. E Center Crop, que, na minha opinião, é o que a gente estava esperando, né? Que ele fica aqui, ó. Bem ajustadinho, ficou bem bacana. Eu vou reexecutar o meu projeto aqui. Eu posso clicar em Run App, ou eu posso clicar aqui em Aplicar as Configurações e Resetar Activity. Eu vou clicar aqui. Ele está aplicando, ó. Ele já está falando, aplicando as mudanças. E, beleza, ó. Ele aplicou. Na minha opinião, ficou bem melhor. Ficou bem bacana, né? Desse jeito aqui. Então, a gente vai manter esse padrão aqui. Agora, o que eu preciso colocar aqui para o usuário? Eu preciso colocar campos de texto para o usuário entrar com a informação. Como é um aplicativo que converte dólar em real, eu preciso entrar com a informação da cotação do dólar. Ou seja, o usuário vai ter que colocar a cotação do dólar. E depois eu preciso perguntar para ele também qual a quantidade de dólar que ele quer converter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Text e eu vou começar a construir essa parte de informação para o usuário. Já aqui no nosso aplicativo, eu vou pegar esse TextView aqui, ó. Vou arrastar ele para cá. Vou posicionar ele bem aqui. Vou soltar. Vou vir aqui em Text e vou colocar uma informação aqui explicando para ele do que se trata esse aplicativo. Eu vou colocar aqui, ó. Converta dólar em real. Essa é a funcionalidade do aplicativo. Aqui embaixo, eu tenho algumas configurações de texto. Por exemplo, eu posso deixar ele em negrito, que é o que eu vou fazer. Vou poder deixar ele mais destacado aqui. E 14 SP, eu acho que já está bacana. O que eu vou fazer? Eu vou agora arrumar a regra de layout. Eu vou clicar aqui, ligar ele aqui. E esse daqui, eu vou ligar em relação a esse daqui. E eu vou colocar um espaçamento aqui em cima, porque ele está colado. Eu vou colocar aqui de pelo menos 16 DP. Vou procurar aqui, ó. 16 DP. Olha lá, ele vai dar esse espaçamento aqui. E aqui, no lado esquerdo, né, que eu criei a conexão aqui, eu vou colocar um espaçamento aí de 8. Eu acho que já fica bem bacana, tá? Se bem que 16 também eu estou achando muito. Eu vou colocar aqui, acho que 8. Acho que 8 está bacana também. Converta dólar em real. Eu vou reexecutar o nosso projeto aqui. Olha só como é que apareceu, ó. Converta dólar em real. Beleza. Eu gosto de aparecer. Eu recomendo que você vá testando. Cada componente que você colocar ali, você tem essa flexibilidade de ir testando, né? Não deixa para colocar um monte de componente e executar, porque daí fica difícil de você estar corrigindo, tá? Agora eu preciso colocar um campo de texto, né? Onde o usuário vai realmente digitar ali, efetivamente colocar os valores. Então eu vou procurar aqui um componente chamado de plaintext. Olha, ele está bem aqui. Eu vou clicar e arrastar. Vou colocar ele bem aqui embaixo. E vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali com o text view. Vou clicar, arrastar, posicionar aqui embaixo. Vou colocar aqui um espaçamento de 8. E do lado esquerdo eu vou ligar também e vou colocar um espaçamento aí de 8, né? Para ele poder ficar alinhada do jeito que está aqui. Vou reexecutar para a gente poder acompanhar. Olha como é que ele apareceu. Name aqui do jeito que está aqui, né? Esse componente aqui, ele te dá a possibilidade de deixar essas informações mais elegantes. Então eu posso vir aqui, por exemplo, em text view, olha só. Eu posso vir aqui na questão de text dele, né? E procurar aqui em hint. Aqui em hint eu vou colocar assim, digite a cotação do dólar. Vou dar um enter. Mas não fez nada, olha só. Ainda está o name aqui, não alterou. Por quê? Porque o texto fixo está como name. Então eu vou vir aqui e vou apagar. Vou dar um enter. E agora ele vai trazer essa informação. Digite a cotação do dólar. Vamos reexecutar para ver como é que ele aparece no nosso aplicativo. Olha só, agora ele está aparecendo. Digite a cotação do dólar. Mas eu vou fazer o seguinte, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. O tamanho do nosso componente, o dólar, aqui. Desse jeito, assim. Vou reexecutar o aplicativo aqui, tá? Você pode executar, olha aqui, no caso. Ele vai perguntar, você deseja terminar a aplicação e começar de novo? Sim. Terminate. Olha só, digite a cotação do dólar, que é o preço do dólar nesse exato momento. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar um outro componente aqui que vai ser responsável por ele colocar a quantidade do dólar que ele quer converter, tá? Então eu vou pegar o mesmo plaintext, vou posicionar ele aqui. Vou ligar ele aqui em relação ao componente anterior, que já está fixado ali. Aqui em cima eu vou colocar o mesmo espaçamento de 8. Aqui do lado também eu vou ligar o espaçamento. Vou colocar o outro espaçamento de 8. E vou vir aqui embaixo, mesmo esquema. Vou apagar esse text. E em hit eu vou colocar quantidade. Eu vou colocar QTD para poder ficar abreviado, né? De dólar. Mas lembrando que você pode estar colocando do jeito certo aí, tá? Então eu vou colocar quantidade de dólar, QTD de dólar. Beleza. Olha, já apareceu aqui a quantidade de dólar. Vou reexecutar. Eu vou clicar aqui em Terminate. Ele vai reexecutar, vai construir um novo aplicativo. E olha só que bacana que está ficando, né? Ele colocou aqui, digite a cotação do dólar, beleza? O usuário vai digitar a cotação do dólar. E depois a quantidade de dólar que ele quer converter. Agora sim, uma observação muito importante. Olha só que bacana essa dica, ó. Se eu clicar aqui, olha o que ele vai trazer para mim. Ele trouxe um teclado alfanumérico. Ou seja, ele está trazendo um teclado aqui com palavras, textos e números. Só que se o usuário entrar com uma letra aqui, o meu aplicativo vai dar erro. Cedo ou tarde aqui ele vai dar problema. Para me evitar isso aqui, eu posso forçar que apareça para o usuário apenas um teclado numérico. E isso evita que o usuário consiga entrar com texto, né? Pelo menos é isso que a gente espera, vamos dizer assim. Como é que eu faço para poder aplicar essa configuração? Eu vou voltar aqui no projeto. Vou selecionar o meu componente. E eu vou procurar aqui por Input Type, né? Que é tipo de entrada. Ó, Input Type. Eu vou clicar aqui nessa bandeira. E essa bandeirinha aqui vai trazer para mim todos os tipos de texto e formato de texto que eu posso estar convertendo aqui esse meu componente. Ele está aceitando hoje, agora ali, né? No caso, Text Person Name, né? Testes personalizados. Text Short Message, Text e tal. Eu não quero. Eu quero que ele entre apenas Number Decimal. Porque vai ser números decimais que a gente utiliza em moedas, por exemplo. Então, eu vou desmarcar esse Text Person Name. Vou procurar aqui Number Decimal. Então, eu vou selecionar ele aqui. Ele é do tipo número. Então, ele seleciona. Quando eu marquei aqui, ele marcou Number também. Vou aplicar. E olha só o que acontece. Se eu reexecutar o nosso projeto, clicar aqui em Terminate. Olha só. Se eu clicar aqui dentro, agora ele vai trazer para mim um teclado numérico. Então, é muito melhor, né? Porque o usuário já vem aqui e adita 15 e 50, né? Por exemplo, 15 é .50 no caso, né? Não é vírgula. 15.50. O meu computador está no padrão norte-americano. Então, eu preciso colocar ponto ao invés de vírgula. Seu pode ser que funcione aqui a vírgula. Eu vou apagar aqui. Então, eu já estou forçando o usuário a utilizar um teclado numérico, beleza? E eu vou fazer o mesmo aqui para a quantidade de dólar. Vou vir aqui em Input Type. Vou selecionar. Vou desmarcar Text Person. Eu vou buscar aqui por Number Décimal. Number Décimal. Eu vou aplicar e pronto, tá? Vou reexecutar. Terminate. Beleza, ele apareceu aqui, ó. Olha lá. Cliquei. Show de bola. Está do mesmo jeito que o outro estava, tá? Agora, eu preciso colocar um componente na tela aqui para poder exibir a informação para o usuário quando ele fizer a conversão, né? O usuário fez a conversão. Onde eu vou exibir essas informações? Existem várias maneiras de você exibir essas informações. Você pode exibir, por exemplo, utilizando um Dialog, né? Um texto que vai aparecer flutuando, né? Você podia mandar ele para uma outra tela, você podia fazer várias coisas aqui. Mas você vai poder exemplificar aqui para não ficar um negócio muito maçante e para a gente poder ir aprendendo gradualmente. A gente vai colocar apenas um Text View que vai ser responsável por exibir esse resultado. Então, olha só. Eu vou posicionar ele bem no centro aqui, ó. Está vendo bem aqui, hein? Eu vou vir aqui também em Text e vou colocar a cifra de reais. Assim, ó. RS. Dois pontos espaço. Vou vir aqui para baixo e vou colocar ele em negrito. Agora eu vou arrastar para o lado esquerdo, vou arrastar para o lado direito e vou ligar esse Text aqui em relação... Olha, ele não conseguiu identificar, está vendo? Você quer colocar a linha A em cima ou a linha A embaixo? Eu quero alinhar embaixo, tá? Está colocando 24 aqui o espaçamento. Eu acho que bacana, né? Nesse caso aqui está bem interessante. Ah, ele perdeu aqui, ó. O Text. De novo, eu vou vir aqui, ó. Reais, né? RS. Dois pontos. Já está em negrito. Ele manteve o negrito ali, certo? Vou reexecutar de novo para a gente ver como é que ele vai ficar na disposição do nosso layout. Terminate. Beleza, ele vai aparecer aqui, mas eu poderia estar aumentando também, porque parece que 14 ficou muito pequeno, mas você pode estar aumentando aí. Faça o teste, né? Teste diferentes variações aí, porque vale a pena, tá? E agora eu vou colocar um botão. Por que eu vou colocar um botão? Porque para a hora que o usuário apertar o botão, ele disparar e fazer todo o processo aí que a gente está esperando que ele faça, né? Que é pegar a cotação do dólar aqui e multiplicar aí pela quantidade de dólar. Então já fica até a dica aí da fórmula que a gente vai utilizar na próxima aula, que é a aula onde a gente vai codar o nosso aplicativo. Então eu vou vir aqui e pegar um botão. Vou arrastar aqui para baixo esse botão. Vou posicionar ele mais ou menos aqui assim, em relação ao RS aqui. Vou marcar para cá. Marcar para cá. Opa, seleciono de novo. Clico, arrasto para cá. E vou colocar ele em relação a esse RS aqui. Desse jeito assim. Posso colocar um espaçamento nesse botão na parte de cima de 8dp. Eu acho que fica interessante aqui também. Marquei 8dp para não ficar colado, né? E aqui embaixo, vou procurar aqui um campo onde está escrito text. Olha só, text, que é o texto que está aqui no nosso botão. Então, eu vou colocar aqui converter. Converter, né? A gente vai fazer a conversão aí do dólar para real. Beleza? Agora eu vou vir aqui e vou reexecutar o nosso aplicativo. Terminate. Está bacana. O nosso componente está bem interessante aqui. Pressionou o botão aqui, ele vai disparar. Toda essa questão de fazer a parte lógica, a parte funcional e da vida para o nosso aplicativo, a gente vai fazer na aula de número 2. Então, é muito importante, de novo, reforçando, que você se inscreva nesse canal, ative a notificação para você não perder as nossas próximas aulas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.